Olá pessoal, aqui é a Renata Carbonero e no vídeo de hoje eu quero te contar sobre os Stories do Instagram. Como que você pode usar os Stories para ganhar mais dinheiro com o seu negócio, hein? Fazer mais vendas! Se você ainda não sabe, os Stories do Instagram é um recurso com bastante visualizações, mais do que o próprio feed. Quando as pessoas entram no Instagram, elas costumam primeiramente visualizar o que está nos Stories. E isso tem sido muito bem explorado para ajudar os empreendedores e empresas a ganharem mais visibilidade na internet. Então eu reuni aqui nesse vídeo dicas para você usar os Stories para chamar a atenção da sua audiência e transformar essa audiência em clientes. O primeiro passo é você saber o que você vai postar nos Stories. Para que as pessoas possam interagir com a sua marca, visualizando, curtindo, comentando, reagindo, você precisa produzir conteúdos nos Stories que seja interessante para o seu perfil de público. E para isso, você precisa enxergar as redes sociais de um modo geral como um canal para se relacionar com seus clientes. Então você irá criar conteúdos para cultivar o relacionamento com o seu público. Você pode postar conteúdos de venda? Pode! Mas os conteúdos principais precisam ser conteúdos relevantes para criar esse relacionamento com os consumidores para aí sim você conseguir fazer as vendas. Então vamos lá! O que é interessante postar nos Stories? Você pode gostar um pouco do seu dia a dia, os bastidores do seu negócio, como por exemplo, aquele bolo sendo confeitado, aquele pãozinho saindo do forno, então aquele lanche sendo preparado, né? Aquelas mensagens de agradecimento que você recebe de suas clientes elogiando o seu produto, uma dica, uma sugestão de como o seu produto pode ser usado. De repente, você trabalha aí com suspiros. Você pode sugerir para o seu público usar suspiros personalizados, como lembrancinha para batizados, casamentos, aniversários. Você pode também mostrar as novidades do seu cardápio ou, de repente, um produto que você ainda vai lançar. Você também pode utilizar as enquetes para descobrir quais produtos o seu público mais gosta e assim poder investir uma maior atenção para esse produto, né? Fazer lives, conversar com o seu público. O importante é interagir com a sua audiência. E uma coisa que ajuda bastante é quando você fizer Stories falando sobre determinado assunto, colocar ali uma descrição pequenininha mesmo no vídeo sobre o que você está falando. Porque muitas pessoas assistem os Stories sem som. Porque estão em um local que não podem ouvir naquele momento. Ou estão no trabalho, estão na faculdade, ou dentro de um ônibus. Enfim. E ao ver a descrição, né? Aquele assunto, se interessa ou não para ela nos Stories, ela vai dar um jeito de ir ali e ouvir depois o que você tem a dizer. Você também pode utilizar as hashtags e a localização nos seus Stories. Assim ficará mais fácil para novos clientes te encontrarem ao pesquisar no Instagram. Então aproveita para explorar todos os recursos disponíveis nos Stories. Agora, e as vendas, Renata? Após você fazer Stories regularmente no seu Instagram, ou seja, manter uma frequência de postagens, de conteúdos ali nos Stories, você terá um público bem mais engajado, pessoas mais próximas da sua marca. E aí, quando você eventualmente resolver postar algo sobre vendas, as pessoas que te acompanham nos Stories vão estar muito mais propensas a comprar de você. E as suas chances de fazer vendas aumentam muito. E aí, quando você for usar os Stories do seu Instagram para vender, use a escassez. Avise o seu público que essa promoção é só até tal dia ou tal horário, ou que só tem tantas unidades daquele produto disponíveis. Assim, você estimula o sentimento de urgência nas pessoas e consegue gerar aí muito mais vendas. Se a promoção é só para os 10 primeiros clientes, então é só para 10 clientes. Você tem que ser honesto nas suas ofertas. Se é até dia X, então vai acabar no dia X. Caso contrário, você vai perder a sua credibilidade com sua audiência. Além disso, se você tiver mais de 10 mil seguidores no Instagram, você ainda consegue utilizar um link nos seus Stories para direcionar as pessoas direto para o seu delivery online, para o seu site, para solicitar um orçamento ou para a sua lojinha virtual. Enfim, ter um link ajuda muito. Mas se você ainda não tem 10 mil seguidores, não tem problema. Você pode escrever nos seus próprios Stories o que o seu público deverá fazer para ter o seu produto. Por exemplo, clique no link do meu perfil, ou então acesse o site XYZ, procure nossa confeitaria no iFood, entre outras chamadas que você pode utilizar. E Renata, existe um melhor horário para fazer as postagens nos Stories? Bom, quem trabalha com as redes sociais, geralmente, costuma postar lá pelo meio da manhã, pelo meio da tarde e no meio da noite, para estar sempre presente aí durante o dia inteiro nos Stories. Mas conforme você for utilizando essa ferramenta, você vai conseguir identificar os horários que o seu público costuma visualizar mais, interagir mais com o Instagram da sua marca. E mais uma dica, se você fez uma sequência de Stories muito boa, ou até mesmo um único Stories que você gostou, que chamou a atenção das pessoas, coloque esses Stories nos destaques do seu Instagram. Assim, ele ficará salvo para que mais pessoas possam vê-lo. Mas para isso, precisa ser um Story que não tenha um prazo de uma promoção, ou então que se tiver um prazo, assim que chegar a data, você vai lá e excluir ele dos destaques. Então, o segredo para conseguir realizar vendas através dos Stories do Instagram, além de saber explorar todos os recursos, é fazer Stories regularmente, manter uma frequência de postagens com conteúdos relevantes, conteúdos de qualidade, que interessem ao seu público. E aí, toda vez que você fizer Stories divulgando o seu produto ou o seu serviço, a tendência é que esses Stories te gere muitas vendas. Pois, como eu já disse, as pessoas estarão conectadas com o seu negócio. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor como que você pode estar utilizando os Stories do Instagram para alavancar as vendas da sua empresa. Se você gostou desse vídeo, dessas dicas, já deixa o seu like aqui para eu saber. E aproveita também para compartilhar esse vídeo com aqueles amigos que também possuem o próprio negócio e que vão gostar de receber essas dicas. Um grande abraço e muito sucesso com suas vendas!